Léo Realpe, 21 anos, desde 2020, com a camisa do Bragantino, ele que é equatoriano, mas segundo o Sálvio também a galera do VAR, a condição era legal. Joga na esquerda o Bruno Xavier em cima dele, vem o Realpe, vem e tira. Tocantins, tocantins, põe a bola pra direita, chega o Lucas, devolução na área, Léo Realpe, vem e tira. Carlão, Bruno Xavier, aí o Thiaguinho, devolução pro Bruno, na área, o Tocantins. Meia de corneta no seu ouvido. Exatamente. Só que não foi ouvido, foi nas orelhas, né? Uma orelha. Johan, perdão, é o Johan com três gols. O Júnior Toddynho, final de campeonato paulista desde 2007, time comandado exatamente pelo Veiga. Pantos não passou pra segunda fase, Ponte Preta, assim como o novo Horizontino, Ponte Preta caindo pra série A2 do campeonato paulista. Olha onde já tá o Elinho. Elinho Realpe. Evangelista. A classificação pras quartas de final. Luiz Gustavo, Carlão e Serginho, três titulares hoje, todos acima dos 35 anos. Realpe. Comandante. Joga com o Aderlan pela direita, saída por dentro. Não dá visão. Vale classificação pra semifinais do Paulistão 2, 2022. O São Paulo já carimbou a sua vaga, venceu o São Bernardo ontem por 4 a 1. Bragantino vai vencendo o Santo André por 1 a 0. Daqui a pouquinho o Milton Leites. Devolução pro Realpe. Chegamos a 17 minutos. Aderlan. Gira Realpe. Trabalha com o Léo Ortiz.